Acordem suas marmitas de tubarão, limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Seja muito willkommen, alemão, para outro episódio... E hoje recebemos Bruno Ronda, esse cara incrível que, honestamente, eu posso dizer que hoje eu sou apaixonado por ele. Desculpa, Marco, mas o Brunão é muito gente boa, né, cara? Sim, cara, demais. E ele que é diretor de arte, ilustrador, retro-recicleiro, marido, pai, viciado em futebol e fã e funcionário da Maurício de Souza Produções, o criador do Mônica Toy. Toy, 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 recomendo a todos que assistam no YouTube. Esse cara é incrível, é de uma humildade e sabedoria incrível. E quando é engraçado que você fala isso pra ele, ele fica super envergonhado e fala, não, cara, pelo amor de Deus, que isso? É... Então se preparem, porque eu acho que vocês vão dar umas boas risadas nesse episódio e também aprender um bocado de coisas interessantes. E Henrique, a gente não pode esquecer de pedir pras pessoas se inscreverem no nosso canal do YouTube também, avaliar a gente, né, nesse vídeo. E também avaliar a gente no iTunes, que é muito importante. O Henrique, ele é alimentado por estrelas, gente. Então ele precisa que vocês deem cinco estrelas. Faz uns cinco episódios que você fala isso. Ué, você... você que falou, cara. Eu não falei nada, você começou com essa história. Você falou, eu curto umas estrelinhas, é isso que você falou. Falou pra mim nos bastidores. Garanto, garanto. Eu quero uma estrelinha, cara. E também uma coisa muito importante, que seria muito legal. Se vocês tiverem algum amigo ou amiga que gosta de podcast, gosta desse tema, de arte, gosta de entrevistas e tal, indica o Iconicast pra eles, né? E eu acho que isso pode ajudar bastante a gente, nosso projeto aqui. Com certeza, gente. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso lindo episódio. Vamonos. Pessoas que moram no meu coração só falam de Bruno Ronda. Nossa senhora. Bruno Ronda é o Pogobol da nova geração. Bela analogia, hein? Gostei, gostei. Pogobol ainda lembra um pouco de mim. É gordinho em cima e embaixo e apertado no meio. É foda, Bruno, porque, assim, de uns tempos pra cá, eu tenho dado uma engordadinha, né? Como algumas pessoas já falaram até no podcast, assim, sabe? Nossa. E aí, tudo que falam em relação a isso, eu fico super ofendido e eu acho que é totalmente pessoal. Por exemplo, ah, ontem eu comi um salgado. Ah, você tá me chamando de gordo, então. Sabe? Mas você vai sentindo essas mudanças no corpo, né? A idade. Ah, faz parte da vida. Ah, isso daí, a gente envelhece, engorda, envelhece, engorda. Não tem como ser diferente, né? Tem como, eu acho, que engordar e envelhecer também. Acho que a ordem muda, às vezes. Tem um livro do Freud, eu acho que é o A Sociedade e Seus Descontentamentos. E ele fala que um dos grandes descontentamentos da sociedade que eles não conseguem fazer paz consigo mesmo é o fato da gente deteriorar. Enquanto... Deterioriar, tá certo? Deteriorar. Agora tá certo. Deteriorar, agora sim. Obrigado. Enquanto ser material, a gente vai ficando aí e não tem o que fazer a respeito disso. Pode até tentar colocar um Botox que apareceu no Stallone, mas geralmente não dá certo, né? Não, é pior, é pior. Tem que abraçar e aceitar. Abraçar e aceitar. E quanta gente tem dificuldade, né, de abraçar e aceitar? É difícil. Perde tempo com coisa boba daí, né? Você abraça, aceita e vai assistir Netflix. Pra ficar cada vez mais gordo. Obrigado, Bruno. É isso que eu precisava ouvir. Tô tranquilo, né? Meu álibi. Se o Bruno falou... É ali, aí. O Honda já tá causando caos na vida do Marco. Cara, o caos já tá feito, já. Não tem... Mas esquece que é tudo mentira, hein? É, não. Você tem uma família de pássaros aí com você? Puts, é que eu moro no interior aqui de São Paulo, né? Em Pindamonhangaba. E daí... Ah, que demais? Na frente da minha casa aqui tem um bosque. E agora ainda a gente tá conseguindo fazer porque choveu e daí as cigarras estão todas quietas. Senão talvez a gente não conseguisse fazer, porque chegar nessa época é muito ensurdecedor. Ontem à tarde a gente não conseguia assistir televisão. Caramba. Ô, louco. É, é um negócio meio... Nesse nível? É, imagine, sei lá, sete milhões de cigarras cantando ao mesmo tempo. É meio bizarro. Parece meio Black Mirror, assim. Nossa. Nem me fale sobre isso que eu já... Já vira outro papo aqui, que eu me empolgo muito com Black Mirror. É só da natureza, eu te lembro Black Mirror. O contato com a natureza. A gente tá bem servido. Já deu de volta, assim, né? Já é o oposto. A gente tem medo da natureza. É abraçar, assistir Netflix e ficar com medo de Black Mirror. É isso. Minha vida se resume a isso, né? Você acha que o futuro é tão dark quanto apresentado no Black Mirror? Você acredita que todo mundo no futuro vai ficar sentado numa poltrona no VR, vivendo vidas virtuais, Bruno? Ó, sinceramente, eu acho que o Black Mirror nem é futuro mais, né? Eu acho que o futuro tá mais pro WALL-E. Onde a gente vai tá realmente gordo em poltronas flutuantes, né? O Black Mirror já é agora. É. Não tem muita diferença. Caramba. Eu não sei como eu me sinto a respeito disso. Acho que eu preciso... Sentar virando pra parede, balançando e refletir sobre a minha existência. Puts, mas você vai desapegar completamente disso quando você chegar à conclusão que a gente já tá numa simulação, né? Que é a maior probabilidade que estejamos numa simulação mesmo. Então, tanto faz. Tanto faz. Só aceita, né? Ai, que genial. E aproveita. Exatamente. Só aceita e bebe a vida. E não, assiste Netflix aí, felizão. Ai, que demais, cara. Como já sugeriu o Bruno aí, ó. Só abraça a vida e... Pronto. Abraça a vida, né? Como um nihilista. Um nihilista ativo, né? Porque existem dois tipos de nihilista, né? Depois vocês... Não, depois vocês deem uma olhada. Assistam aí. Eu acho que teve um jogo da NBA dessa semana. Eu não sei se foi o New York Knicks, sei lá. E teve um momento do jogo que eles pegaram... Recuperaram a bola. E na hora que foram recorrendo pro contra-ataque, os cinco jogadores do time, eles deram a mesma passada no exato mesmo momento. Igual um videogame, assim mesmo. E, tipo, isso deve estar comprovando que a gente efetivamente tá na... A gente tá numa simulação. Porque não tem como ter acontecido isso. Deu um glitch. Foi um... É, exatamente. Foi um glitch ao vivo. E não foi só eu que percebi isso. Dei, rodou a internet uns dois dias atrás. Foi muito legal. Cara, velho. E eu tô convencido. Ah, eu ainda preciso de um pouco mais pra me convencer. Mas eu acho totalmente plausível. Eu acho que... Eu sempre me abro as possibilidades. Inclusive, tem as pessoas que veneram o bule gigante. Eu nunca tiro a possibilidade. Verdade, verdade. Tem a seita do bule gigante. O macarrão flutuante. O macarrão flutuante. É, tem várias seitas diferentes. Você já viu aqueles vídeos, Bruno, de... É um... Não sei se é um... É uma apresentação de japoneses que eles tentam fazer tudo sincronizado. Eles andam sincronizados. Aí dois grupos se cruzam de maneira sincronizada, de um jeito muito absurdo. E eles fazem um X. Aí eles vão... É tipo um... Eles estão num estádio de futebol, assim. Todos de terno. Eles ficam marchando, assim. Dois grupos. Tum, tum, tum. Aí eles se cruzam. Só que ninguém se encosta, assim. Perfeito. Não, eu nunca vi isso daí. Cara, é fantástico. Isso comprova que a gente pode estar numa simulação, na minha opinião. Tem prova pra tudo quanto é lado, gente. É isso daí mesmo. É o que eles chamam na psicologia de confirmation bias. Que a gente sempre vai estar em busca de informações que confirmem o que a gente já acredita. Exatamente. É, se você acredita que fulano é filho do demônio, você vai achar... Olha, mas nesse momento que ele tava andando aqui, é... Do lado dele passou um garoto com uma camisa do Slipknot, então ele é do demônio. É, isso chama Facebook, né? Que é comprovando tudo que a gente quer acreditar, né? Nossa, é... Com certeza, cara. Com certeza. Bruno Ronda, diretor de arte, ilustrador, retro-recicleiro, marido e pai, viciado em futebol e fã, funcionário da MSP. Eu mesmo. Em suas próprias palavras. Exato. Cara, que demais, Bruno. Fã funcionário. A gente... A gente, claro, que a gente stalkeou você antes da gente conversar contigo. Então a gente sabe tudo sobre você. Mentira. Mas... Tudo, né? Bruno Ronda está usando uma cueca vermelha agora. Quase. Foi quase. Desbotou. Acabaram as cuecas aqui, porque a gente tá... Não deu pra lavar roupa semana, eu tô com uma cueca quase laranja, irmão. Ah, é, Bruno, porque... Só que normalmente a língua tá escrito que domingo é dia de vermelho, hein? Tem em algum post do Twitter de 2003, né? Domingo é dia das cuecas vermelhas. Ai, cara. Ai, ai. O que fontes confiáveis dizem é que você é um cara extremamente completo, assim. Tanto quanto artista e quanto publicitário, você tem uma visão muito ampla em relação às coisas. E eu gostaria de extrair o seu cérebro o máximo que eu conseguir hoje. Opa, estamos... Você está pronto pra isso? Bem blackmail. Meu cérebro está aberto. Que legal, cara. Bruno, você pode contar um pouco sobre quem é você? O que você faz hoje? E o que você já fez, assim, que foi importante pra você estar onde você está hoje? Ah, eu sempre gosto de falar que exatamente o que me define mesmo de eu estar onde eu estou é a família que eu montei em torno de mim, sabe? E isso é, tipo, bem antes de profissão e tudo mais. Então, por isso que quando você vê essa descriçãozinha aqui que vocês stalkearam, não sei aonde, essa daí ainda está desatualizada, que ainda está com direção de arte, que é a época de... época ainda de publicidade, né? Hoje eu já substituí por designer, né? Que é... Eu acho que é a profissão número um minha lá na Maurício. Mas o lance meu de ter achado uma companheira tão importante, que é a minha esposa, né? E depois ter feito umas doze dúzias de filhos na sequência, já tenho... Estou com três filhos agora, né? E a minha filha mais velha, e agora é o momento do espanto, né? Minha filha mais velha está com 22 anos e ela está grávida também. Então está vindo o meu netinho aí, uma primeira netinha. Ai, que maravilha! Parabéns! Está vindo a pequena Agnes. Ai, que nome lindo! Parabéns, cara! É, o nome lindo para 1680, né? Eu falo para o meu... Não, pô! Mas as coisas se reciclamam. É, ela está fazendo... vai nascer bem o Benjamin Button, porque com esse nome ela vai nascer com 112 anos, eu acho. Mas eu sempre digo que essa é a parte que realmente me define, né? A parte que para onde eu for, onde eu estiver, é a parte que eu vou levar comigo. E, obviamente, é a parte mais importante. Então, tudo quanto é decisão que eu tomo ao longo da vida, até as decisões de carreira, elas são meio pautadas nesse primeiro núcleo, né? Então, é por isso que... foi isso que motivou a minha saída da publicidade, foi isso que motivou a minha saída da capital, né? Que hoje eu estou morando aqui no interior. Então, eu acho que esse é o ponto número um. Profissionalmente, eu realmente gosto de fazer um montão de coisas diferentes. Mas eu acho que o que também faz parte de... o que define um pouco como eu sou profissionalmente é justamente essa tentativa de uma visão e previsão de cenário, sabe? Eu, pô, eu adoro trabalho criativo, adoro escrever, adoro desenhar, mas eu também empiro tanto quanto essas coisas tentar prever quais vão ser as novas ondas e ajudar a levar as ondas para o lado que a gente vai querer, sabe? Então, uma coisa que é muito interessante, isso vale para a vida inteira, é você conseguir identificar padrões do que aconteceu para conseguir firmar um pouquinho de cenários para frente, né? Então, hoje lá na Maurício, o que acaba acontecendo, que eu acho que é o ponto principal do trabalho que eu faço, é conseguir enxergar todas as ferramentas que a gente tem, a gente tem um material humano de primeira qualidade aí, né? E conseguir estar sempre à frente do jogo para a gente também ajudar a empurrar esse mercado de animação brasileiro. Então, é um joguinho bem interessante, assim, você olhar o que você tem na mão e brincar de Clash Royale, ver quais cartinhas a gente vai usar, mas sem tentar destruir tudo. Na verdade, a gente só tenta construir mesmo. Mas eu acredito que faz parte da construção, a desconstrução. A gente tem que queimar algumas coisinhas, queimar umas pontes para usar, fazer umas coisas diferentes. É, a gente queima, mas a gente reloca e não é nenhum lance, assim, meio de mastermind do bagulho, sabe? É um lance mesmo de conseguir identificar contingências que estão acontecendo no momento, para você ter um pouco de segurança nas decisões que você vai tomar, né? Porque senão fica tudo muito ao sabor do vento e às vezes funciona, às vezes funciona. Sem parâmetro, né? Às vezes funciona, mas quanto mais você consegue enxergar um pouquinho à frente, você fica menos à mercê de coincidências e incidentes e acidentes. Então você é um early bird, você é o infantaria, você tá na linha de frente. É. Você que vai desbravar o mato na frente da galera. Você é aí que é o lugar que você mais apanha, é aí mesmo que eu tô. Os borrachudos vêm picar tudo você primeiro. Tudo, tudo, vem. E as pessoas que você tá puxando atrás gostam de ficar chutando o seu rim, mas é assim mesmo. Ai, que genial, que genial. E eu li um pouco sobre a história de como nasceu Mônica Toy e eu fiquei fascinado. Mônica Toy, pra quem não sabe, é uma série, né? Da Maurício de Souza, produções, onde tem os personagens da turma da Mônica, todos em toy. E todos os sons, eles são feitos por seres humanos, né? Onomatopeias aí, com a boca. E vale a pena se exagerar no YouTube, é fantástico. Você pode contar um pouquinho de como surgiu isso? Posso, posso. Primeiro uma correção. Não é feito por sons de seres humanos, é feito de um ser humano só, que é o Zé Márcio Nicolosi. Ele é o cérebro criativo do dia a dia de Mônica Toy, né? Então, ele dirige, escreve e faz todo o sound design com o instrumento labial dele lá. Que genial. E é muito interessante, porque quando a gente acompanha a gravação de um episódio, é muito, muito engraçado mesmo, né? Porque o Zé é um cara normal, assim, né? E de repente ele entra lá e faz tudo... E é muito engraçado, porque ele é muito engraçado, o jeitão dele. Que legal. É um projeto que surgiu de você, né? É, o que aconteceu com o Mônica Toy é que ele foi um projeto que surgiu antes mesmo, antes mesmo de eu trabalhar na Maurício. Isso daí foi... Já contei um milhão de vezes essa história. Então, vou fazer a versão... Não, não. É que eu não quero deixar todo mundo de saco cheio, porque qualquer um que tenha procurado já caiu com essa história, que é a história que eu acabo mais contando, né? O Maurício colocou na biografia dele, ele falou um capítulo e contou justamente essa história. Que Mônica Toy surgiu, o primeiro conceito foi de um convite pra Mônica, não a Mônica pessoa personagem, a Mônica pessoa física, ela foi fazer 50 anos de idade e uma amiga em comum me chamou pra fazer a cenografia, o conceito da festa, né? Que legal. Daí era muita coisa, não pude fazer exatamente isso, mas daí eu falei, pô, pra festa inteira não dá, mas eu tenho uma ideazinha pra fazer um convite, né? E daí eu fiz uma Mônica em Papercraft, né? Então o convite era uma Mônica em Papercraft, ela ia planificadinha no envelope, a pessoa montava e levava e lá ia fazer a exposiçãozinha de todas as Môniquinhas montadas. Mas daí reza a lenda, e daí isso daí é o que eu falo, foi a Mônica mesmo que me disse, né? Que ela mostrou primeiro pra Magali, num almanacão de férias, não, tô zoando, ela chamou a irmã dela, a Magali, e mostrou o convitinho e tal, porque a Mônica, ela adorou, ela achou que ficou muito bacaninha mesmo, essa versão simplificada, minimalista da Mônica que eu fiz pro Papercraft. E mostrou pra Magali, a Magali também gostou bastante e falou, não, tem que mostrar pro papai, tem que mostrar pro papai e tal. Papai, no caso, né, é o homem, o seu Maurício, e eles levaram pro Maurício, o Maurício gostou muito, pegou, colocou na gaveta e falou, isso daqui é meu, ninguém vai fazer convite com isso não. Tipo, tirando a parte, a parte exagerada, mas foi mais ou menos isso, porque daí a Mônica me ligou, falou, ó, não vamos poder usar aquele convite, faz outro convite até amanhã, e daí eu fiz outro convite pra ela, e guardamos essa ideia, né, depois que passou a festa, daí eu falei, hein, Mônica, a gente vai fazer com isso, né, ela falou, meu, desenvolve os outros personagens, vê como que funciona, daí eu peguei esse primeiro desenho que eu tinha feito, que era todo quadradinho, né, poligonal pra ser um Papercraft, arredondei, e virou o primeiro côncipe de Mônica Toy, e ele não sofreu, sofreu zero mudança, desde aquele, primeiro que eu fiz, eu fiz os quatro, né, Magali, Mônica, Cascão e Cebolinha, e fiz um Bidu também, pra dar uma pensada como que seriam os quadrúpedes, né, e foi o que acabou ficando, isso aí foi um ano, sei lá, uns seis meses antes de eu entrar no Maurício, daí nesse tempo eu fiquei enchendo o saco da Mônica semanalmente pra ela me contratar, e fiz alguma outra coisa, meio frio lá, mas tudo com foco em desenvolvimento e design de produto, né, até chegou o momento, eu e a Mônica resolvemos dar a mão e dar esse salto no escuro, né, porque ela não tinha um departamento estruturado pra me receber, e eu não tinha ideia do que ia acontecer quando eu entrasse na Maurício, né, porque não tinha um lugar, entre aspas, para um publicitário, porque nessa época eu ainda era publicitário, né, era diretor de criação de agência. Foi engraçado que eu entrei num momento muito bom de se entrar lá, sabe, e levando conceito de planejamento estratégico, plano macro, construção de marca, foi bem interessante, daí, em paralelo, a gente tava conversando um dia, já com os quatro bonequinhos de Mônica Toy, né, que a gente queria lançar uma coleção de toy art, daí a Mônica falou, pô, ia ficar tão bonitinho isso, animado, até, foi, pô, demais, né, mas a gente pode, porque eu tenho umas ideias e tal, daí ela falou, não, vamos, 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 e na hora ela já ligou pro Zé Márcio, que é o diretor do departamento de animação da Maurício, conheci o Zé no corredor lá, né, porque a gente tava andando, a gente se encontrou com ele, e falamos rapidinho assim, daí eu contei umas ideias, né, do que que eu achava que era interessante, o lance de, de não ter diálogo, porque era pra gente fazer pra um público um pouco mais velho e tal, fizemos, chegamos a fazer até uns estudos, uns estudos 3D, mas aí no final o Zé pegou esse, esse primeiro briefing, acrescentou as ideias dele, levou todo esse monte de coisas pra, pra dentro do departamento de animação, e depois de, sei lá, um mês ele apareceu com o Pigotinho, já, que é um monicóptero, e que na verdade já foi, ele foi o primeiro episódio mesmo, né, então é engraçado que o Mônica Toy, ele tava tão redondinho e tão funcional, que tudo que a gente fez de primeira acabou ficando, a gente não teve um processo de pré-produção, a gente não teve idas e vindas com sala de roteiro, nada, ele parecia que era uma coisa que já tava muito natural, tanto pra mim quanto pro Zé, né, e daí ele trouxe esse primeiro pilotinho aí, né, a gente conversou, ele tava meio na dúvida, porque eles quase não tem pé e nem mão, né, é tudo bem curtinho, e daí até a gente falou, pô, não, mas ele pode esticar, é bem bacana, eu fiz uns rafizinhos com, sei lá, cascão jogando bola, dando bicicleta, a Mônica correndo com sanção, pra gente ver que a plasticidade dessa simplicidade ia funcionar bem, né, e daí quando o Zé trouxe o primeiro episódio, ele falou, pô, mas só toca uma voz guia de marcação, depois a gente vê como que a gente faz, mas foi a parte que a gente mais morreu de rir, eu e a Mônica, a gente quase rolou no chão de rir, porque ele já trouxe, a Mônica, ela fazia o movimento de girar o coelho, ele fazia... então foi muito legal, e daí falou, não, Zé, é isso, não muda, e esse primeiro episódio meio que ele deu esses primeiros parâmetros pra tudo que veio na sequência, né, e hoje já tem cerca de 150 episódios no YouTube já. E é um sucesso gigante, né, assim, eu vi até numa entrevista que você comentou que além do Brasil, por ele não ter diálogo, é um sucesso internacional, assim, né, ele atinge muito o Japão, ainda procede essa informação? Na verdade, o Japão já deve estar ali em quarto ou quinto, mas isso que é interessante quando a gente fala do lance de você juntar um pouco de planejamento estratégico com a parte criativa, né, porque quando a gente começou a formatar Mônica Toy, tinha três pilares que eu via pra série, né, então o primeiro era que, como não é uma série para criança, né, a gente diz que é, que a gente faz 14 e mais, mas pega aí um aspiracional até o adolescente, pré-adolescente, 12 anos, assim, né, então a gente não podia ficar preso em grade, então foi por isso que a gente falou, não, o lance de Mônica Toy vai ser a internet. A gente estava começando o canal do YouTube ainda quando estreou a Mônica Toy, foi um dos primeiros produtos lá dentro do canal oficial no YouTube. Então, a gente falou, pô, não adianta eu fazer um episódio de 11 minutos e esperar que esse cara de 13, 14 anos vá levantar a bunda da cama e sentar na frente da televisão, isso já não existia em 2013, então a gente falou, pô, então ele tem que ser visto em qualquer plataforma, em qualquer tela, da tela de 5 polegadas até o cinema, e por isso que a gente formatou com esse lance de pílulas, são 30 segundos sem som pra você conseguir ver na fila do banco, na fila da padaria, preso no trânsito, no ônibus, sabe, então isso daí foi muito funcional, então a gente definiu o público e definiu o melhor produto pra ele conseguir assistir em qualquer lugar, e o lance de não querer que tivesse diálogos foi porque eu estava apostando muito no potencial internacionalizável, e como a gente fala, pô, a gente vai publicar oficialmente no YouTube, então a gente está publicando oficialmente para o mundo inteiro, né, é questão só de se fazer achar, e se você se faz achar e a pessoa gosta, ela volta, e a retenção do nosso canal no YouTube é super absurda. Hoje, a primeira audiência, claro, é Brasil, mas já tem audiência enorme e expressiva na Rússia, na Ucrânia, no México, nos Estados Unidos e no Japão também. E se você somar toda a audiência internacional, incrivelmente tem muitos meses que ela ultrapassa a audiência nacional, então já é meia-meia, metade Brasil e metade resto do mundo, que é muito, 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 eu não vou dizer super surpreendente, super surpreendente, nossa senhora, eu não vou dizer que é extremamente surpreendente, porque estava dentro desse escopo de plano que a gente fez, mas foi muito mais rápido que se equilibrou. Eu imaginei que isso daqui ia ser um processo de, sei lá, talvez 10 anos para que a gente conseguisse uma audiência que igualasse a audiência no Brasil, mas foi rapidinho, então, e a gente está falando hoje de audiência mensal de Mônica Toy, é coisa de 350 milhões de views, então... É, muita coisa mesmo. A gente pode falar que tem 175 milhões de pessoas não brasileiras assistindo Mônica Toy no mundo todos os meses. Caramba, você comentou que isso não foi uma surpresa para você, mas ao mesmo tempo você comenta que você esperava que pelo menos 10 anos o negócio fosse acontecer dessa maneira, onde fica o seu coração no meio aí, você realmente achou que o público internacional ele ia receber tão bem assim, tão rápido? Cara, eu vou falar o seguinte, pelo estalqueamento que vocês fizeram, vocês devem saber que eu não venho exatamente de animação, né, então eu nunca fiz uma escola de roteiro, nunca fiz, apesar de desenhar, nunca animei e tal, mas eu sou um consumidor ávido, né, então... e tem uma coisa que é muito legal para quem assiste muito desenho animado, assiste muito filme, lê muito quadrinhos, e que você consegue, começa a refinar o seu radar de uma boa história, assim, sabe? Uma boa história é um bom produto. E Mônica Toy, quando a gente começou a planejar, e eu falei, pô, pelo tamanho de consideração de marca que Turma da Mônica tem no Brasil, eu falei, pô, já tem um público cativo de 200 milhões de pessoas. Se a gente fizer o trabalho certo e universal, sabe? Pô, porque o humor de Ponta Mila é muito universal, isso daí é, desde os primeiros anos animados, é martelada na cabeça, olho pulando, sabe? Então, eu falei, pô, o nosso produto, ele é potencialmente gostável, sabe? Então, é o lance da gente colocar do jeito certo, de uma maneira que as pessoas vão gostar de ver. Pô, e 30 segundos, todo mundo investe. Talvez você não pare... É um preço bom, né? Exatamente, é esse o ponto. É uma barganha, vamos dizer assim, né? Porque tempo é caro pra caramba. Então, se eu falar, pô, eu quero fazer um desenho animado de 11 minutos para a pessoa ocasionalmente, casualmente, parar para ver, é muito mais difícil do que eu conseguir fechar um produto que caiba em 30 segundos e que seja tão divertido quanto um produto de 7 a 11 minutos, né? Eu acho que o Mônica Toy, a gente conseguiu encapsular isso, que eu acho que foi por isso que acabou funcionando tanto. E mesmo assim, você faz um compilado com esses 30 segundos, né? Com esses segundos e consegue fazer um produto maior ainda, né? Que vocês também fazem os compilados e isso funciona muito bem. Principalmente no YouTube, onde eu imagino, né? Que pro público infantil funciona muito bem essa questão de séries longas, né? Porque, sei lá, os pais, enquanto estão fazendo alguma coisa, deixam os filhos assistindo uma playlist longa de YouTube, né? Com vários episódios. Isso. Funciona muito bem, né? Pro público infantil. São os pais irresponsáveis, né? Eles são muito responsáveis, porque eles estão deixando pelo menos na mão da Mônica Toy, não de banho de Nutella, né? É verdade. E a gente monta... É que assim, a ferramenta do YouTube pros canais oficiais e pros canais não oficiais, né? O YouTube é uma ferramenta muito, muito bacana pra você conseguir fazer o ponto de contato bom, né? Então, a gente tem lá, de Mônica Toy, a gente tem desde os episódios de 30 segundos, temos episódios mais longos, de até 3 minutos. E a gente monta alguns videozinhos de 4 episódios, né? Que é pra ir direto, e as playlists são infinitas, né? Então, fica muito fácil. Que é legal que Mônica Toy, ele vira meio que um Lego, né? Porque você monta do jeito que você quer, na hora que você quiser. E... Só que a minutagem é pequena. Então, é por isso que ele funciona muito mais digitalmente do que o formato clássico de animação, que é fechar 52 episódios de 11 pra vender, né? Pra gente chegar na minutagem de 52 episódios de 11, a gente precisa de mais ou menos umas 312 temporadas de Mônica Toy. Então, é muito difícil vender comercialmente. Mas a gente também consegue. Então, a gente já... O Cartoon comprou, né? E daí colocou na TBS também. Agora, a Cultura comprou também. Então, de um jeito ou de outro, como é um... É um produtinho que as pessoas gostam muito de ver. E eu considero que foi um produto feito pra hoje, com um pezinho no que tá vindo, eu acho que funcionou pra caramba, assim. Pra gente, tá sendo muito funcional. E pra mim é muito fascinante ver como vocês se... Tem a coragem de se reposicionar, mesmo com um produto que já é tão consolidado quanto o IP da última da Mônica, né? Porque eu acho que muitas marcas podem cair na... Acho que não é numa dília de falar que, assim, tá bom, vamos só continuar, sabe? É, mas é que isso é um pensamento que, graças a Deus, não virou século com a gente, sabe? A gente vê que todas as empresas que estão andando para a frente, elas não pensam mais isso. Talvez, alguma outra pessoa que ainda venha do momento anterior ainda possa estar estancada na cabeça. Mas é um movimento que não tem como você impedir e parar, né? O Maurício é mestre nisso, né? Acho que vários produtos já dão isso, já dão a entender isso, né? Dessa questão de ele não tem medo de se reposicionar e tentar um mercado diferente. Ele é visionário nesse sentido, né? É, o que eu sempre digo que é a parte mais legal de trabalhar com o Maurício é que o homem é um futurologista, assim, né? É o esquema Maurício, esquema o Steve Jobs, jovem, sabe? Mesmo o John Lester foi lá nos anos 90, então trabalhar com o Maurício é bem interessante porque quando você olha em retrospectiva a carreira dele, você vê que ele meio no feeling, assim, ele adiantou um monte de coisa e quando ele não adiantou ele acompanhou, tipo, logo primeiro e também apanhou pra caramba, né? Apanhou pra caramba. E o lance é esse, que ele sabe que ele tem uma coisa que foi especial nas mãos, né? Tipo, tanto pela competência do que ele fez lá nos anos 60, quanto por um momento que ele também deu sorte, sabe? A gente, sem ter uma boa equipe, sem ter uma boa dose de sorte, sem ter algumas ideias bacanas e o modo de fazer essas ideias virarem em realidade, nada funciona, precisa desses quatro pontos, né? E o Maurício trouxe tudo isso e o cara, além de enxergar muito à frente, ele trouxe pessoas que fizessem a visão dele funcionar e ele também deu sorte pra caramba em vários aspectos, né? E quebrou muito a cara, né? Quebrou muito a cara, só que como a marca que ele criou, os personagens que ele criou, eles são tão especiais, eles aguentaram todas essas porradas e continuaram de pé e só crescendo. Ah, que demais, cara. Você falou sobre um assunto super interessante que é a questão da sorte, que é um assunto que a gente discute vez ou outra aqui também e a gente chega a diversas conclusões diferentes, né? Eu entendo, quando você diz sobre sorte, que no momento histórico, né? Tava propício ele fazer o que ele fez. Sim. E como você acha que a sorte tem um papel hoje na vida de produtores de conteúdo? Você acha que novas oportunidades... Eu sei que é meio irônico. Você acha que novas oportunidades estão surgindo o tempo todo? Ou você acha que, de repente, pelo fato das coisas estarem tão saturadas não é mais nem tanta questão de sorte e sim de competência? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito quase religiosamente que o mundo ele tá meio... Ele vive num karma equilibrado o tempo todo, assim, sabe? E tem um lance que à medida que os desafios de cada mercado, eles vão aumentando por um lado, eles vão sendo facilitados por outro lado, sabe? Então, quando a gente fala, pô, mas lá nos anos 80, quando o Maurício foi pro cinema, tinha só o Maurício, o Ziraldo, sei lá, turma do Taralá, Perili, era pouco competidor, então era muito fácil pra... É, era muito fácil porque tinha menos competição. Mas, pro outro lado, você só conseguia fazer chegar no público com muito investimento, era muito absurdo, porque se você notar que pro Maurício ele pegar e fazer o nome dele com tirinha, o cara ele fazia um milhão de tirinhas, botava embaixo de um braço e ele pegou trens pra todo o interior paulista. Ele foi pra Limeira, pra São José do Preto, pra Taubaté, pra Mogi das Cruzes, saiu de Mogi das Cruzes e ele teve que mapear pessoalmente de trem pra ele conseguir vender tirinhas pros jornais da cidade. Eu não sei, mas você consegue imaginar hoje um cara que faz uma web tiras, saindo de trás da internet e passando tipo 30 horas de trem por semana pra vender? Isso não existe, a gente é uma geração muito mais acomodada. Então, quando a gente escuta que, ah não, mas tem muita competição, hoje tá muito difícil, mas pô, você tá a um clique de se fazer ouvir, né? E assim, é claro que quanto melhor o material, mais coeso, por quanto mais vezes você pegar aquela sua ideia que você acha que é linda e você passar pro moedor de carne de ideias, maior a chance dela aparecer do lado das outras 300 ideias que tão aí. Mas sempre vai ter uma ideia ou outra que é uma porcaria e ela vai aparecer também, sabe? E daí é sempre ter um equilíbrio meio do fator sorte. O que eu sempre digo, a oportunidade ela aparece uma vez ou outra ali, mas se na hora que a oportunidade aparecer você não tiver porra nenhuma pra mostrar, não adianta merda nenhuma também, né? Então, o lance é você conseguir pegar aquilo que você acha que é muito legal e você batalhar, batalhar, batalhar nisso até o momento que na hora que alguém com alto-falante maior do que o seu bater na sua porta, a pessoa tem que, tipo, falar, meu, é isso que eu quero ao invés de todas essas outras 14 ideias muito legais que me trouxeram, né? E é uma coisa que eu sempre falo, que é diferente do... e daí eu vou fazer um paralelo de publicidade. Quando eu me formei lá no... há muitos anos atrás, lá ainda no século passado, o que sempre se falava da publicidade que era a busca da big idea, né? A busca da grande ideia. E hoje ainda tem um pouco desse ranço, mas é o que eu sempre falo, não é a grande ideia, sabe? É a grande equipe. É o cara que costura roteiros, é o cara que tem a visão de contar uma boa história, porque você não precisa... não é todo filme que você vai ter uma ideia, sei lá, tipo, o Divertidamente, sabe? Que é uma puta alegoria interessante. Mas você pode fazer histórias enormes com pequenas ideias. É questão de você fazer uma ação. O Ed Catmull, lá no livro dele, ele fala uma coisa muito interessante, que é... que é você dar uma puta ideia pra uma equipe mediana e ele vai te entregar um filme mediano, sabe? E você dá uma ideia mais ou menos pra uma puta equipe, ele vai te dar um filme do tamanho da equipe. É verdade. Então é muito mais a questão de você... que eu sempre falo lá com os meninos, é o tal do moedor de carne afiado. Então você tem que colocar essa ideia no moedor de carne, passar mil vezes, pra ver se no final ela fica de pé ainda. E praticar o desapego todo dia, né? Então você tem uma ideia que você acha que é super genial, e você vai lá e você tá cevando, 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 e daí você vai fazendo esse esquema de... de sempre tentar se convencer de que ela tá funcionando, né? Mas chega um momento que ela pode funcionar e você mata ela e vamos pra próxima daí, né? Um processo bem simples, né? Esse de desapego, bem simples. Exige alguns anos aí só de experiência. Mas é que... é que assim, o que eu chamo de desapego, e também eu não consigo praticar ele 100%, mas é o lance de você desconstruir e guardar as partes boas, porque em algum outro momento você vai usar isso daí, né? Então você... o bom de você trabalhar com criatividade é que você realmente não precisa perder nada. Você só vai reorganizar de novo, né? Igual a natureza, na verdade, né? Nada se cria, nada se perde. Você vai transformando uma ideia aqui, transformando outra ideia ali, só que tem que ter coragem de botar ela pra uma audiência ruim, pra deixar a ideia ser massacrada, pra você ver o que ela vai sobreviver, né? O que dela vai sobreviver. Conhecer as sementinhas de ouro, né? Que estavam ali no meio de toda a terra, de repente. É, e o lance que às vezes a semente é uma semente de esterco, né? Tem sala, puta, mas daqui não sai nada. Mas você começa a trabalhar, moer, 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 ali só um cara, bom, você até é esterco, faz crescer outras coisas, né? Então, tipo, até bosta é útil, então a gente consegue usar tudo. É, está calmo. É, exatamente. Até bosta é útil. Bruno Ronda 2017. Caramba, não concordo contigo, Bruno. Eu acho que isso entra naquela metáfora interessante do carvão, né? Que nós seres humanos, por muito tempo nós somos carvão, mas a gente tem o potencial de se tornar um diamante, porque a composição química é a mesma. Exatamente. Só precisa reorganizar os atos. É, e o lance é que no final, no final é tudo carbono. Então, quando a gente olha de mais longe ainda, você vê que não só diamante, você pode se transformar em outras coisas que são tão úteis quanto diamante, por exemplo, sabe? Então eu sempre vejo que o principal na hora que você vai montar uma equipe de trabalho, não só para você liderar uma equipe de trabalho, mas para você montar uma equipe com seus pares, é interessante que você consiga olhar muito além do que está ali no portfólio, na capacidade imediata da pessoa, sabe? Então, agora eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar com animação, né? De design não preciso nem falar. Eu tenho certeza que a equipe que eu tenho lá no design da Maurício hoje, desenvolvimento de produto e planejamento estratégico de construção de marca, é a melhor equipe do Brasil. A gente tem dois núcleos, que é a equipe Juca e a equipe Alfredo, né? Uma mais para confecção e style guides e outra que faz mais a parte de marketing. E dois diretores de criação, o Mojica da Juca e o... Mojica da Juca é o Mojuca. O Mojica da Juca. E a gente tem o Tim Well da Alfredo e, meu, designers super talentosos lá. Mas isso é um caminho que já está montado e eles até andam super sozinhos. E agora está sendo interessante entrar nesse mundo de entretenimento, do audiovisual, verdadeiramente e começar a aprender um monte de coisas que são legais porque cada mercado tem seu humor, né? É muito diferente, assim. E a gente montou uma tropa de elite lá também, que está muito interessante porque a gente tem o Zé Março, né? Que o cara trabalhou no Princesa e Robô, por exemplo, né? Ele escreveu e co-dirigiu o Princesa e Robô, que está na Maurício desde sempre. Daí a gente tem o Marcos, que é o produtor executivo, ele é neto do homem, né? O neto do Maurício e é um cara super inteligente também, também é fresco, fresco no mercado audiovisual, assim como eu, mas está aprendendo tudo rápido. E a gente foi e buscou no mercado duas peças que foram fundamentais, que foi o Roca, né? O André Roca, que está cuidando de toda a parte de production design, né? E, pô, ele é o cara do visual e o que não é qualquer cara do visual, é o cara mais flexível possível do mundo, sabe? Então, o legado Roca, que em qualquer desafio de história que a gente coloca, ele vai te dar uma primeira ideia de um primeiro caminho que já é interessante, sabe? Então, é o cara que a gente precisava no momento. E o outro que eu também já escutei vocês conversando com ele, que é o Kiss, que não é o Kiss da história, né? O que a gente trouxe e precisava era o Kiss da visão, né? Então, é muito interessante que estou aprendendo massivamente com os dois e a gente montou agora essas cinco pessoas aí que eu falei, quando eu me somo, e eu sou um mentiroso nessa história, a gente consegue, a gente está conseguindo montar o fundamental de uma equipe que ela vai ter o potencial de ser mudadora de jogo nos próximos anos, sabe? Eu acho que eu tenho uma plena confiança que a base do caminho que a gente está fazendo agora, ela vai florescer para uma coisa que pode ser muito, muito, muito enorme nos próximos anos aí. Estou ansioso, cara. É, eu não tenho dúvidas que vai ser incrível. Em relação à criação de projetos, né? Se a gente pega vários estudantes e não estudantes, ok? De qualquer idade, que quer fazer um projeto pessoal, por exemplo. Sim. Você vê alguma vantagem em fazer um projeto pessoal sozinho? É, a gente entra de novo naquele lance que não tem fórmula, né? Mas tem formas de se fazer. Você pode chegar e ficar sozinho lá, né? E ficar um ano preso dentro do quarto, não fala nem com a mãe, nem com o pai, e sair. Ou com uma coisa linda, você pode sair com uma coisa bela, coisa linda, ou você pode sair com uma pistola sem automática e matar quatro pessoas, entendeu? Então, não dá muito para saber. Quando a pessoa, ela entra na vibe de ficar falando só com ela mesmo, é muito... os resultados podem ser muito inesperados. Não dá para saber o que vem. Nem ela vai saber o que vem, porque tem um limite da gente mesmo, nossa capacidade cognitiva de conseguir autoavaliar e fazer uma autocrítica do trabalho que você está fazendo por sozinho, sabe? Não é todo mundo que é, sei lá, que é o Beck, o músico. Ele é maluco. O cara, ele tem um estúdio na casa dele, ele fica lá internado um ano e sai com um o delay da vida, sabe? Mas isso é muito, muito difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer. Então, o que eu sempre digo é que com a facilidade da internet, né? Das redes sociais, ou até das redes antissociais, é que você consegue se conectar com pessoas que às vezes estão na mesma vibe que você, sabe? Pô, ah, não, eu quero fazer um filme sobre um lápis contorcionista que gosta de matar ovelhas para comer o globo ocular. Você vai encontrar alguém que gosta disso também, entendeu? Sempre tem um espelho. E aquele lance de, tipo, duas cabeças pensam melhor que uma, é um lugar comum, um senso comum, mas que nesse caso ele pode ser muito funcional. Eu sempre digo que ninguém é completo o suficiente para estar sempre sozinho, né? E não é mesmo. Mas a incompletude também às vezes pode chegar a resultados muito legais. Eu tô aqui enrolando, enrolando, enrolando para falar que é legal, pode ser legal fazer sozinho, mas pode ser legal fazer em grupo, mas em grupo você diminui a chance de você fazer uma coisa merda. É muito maior a chance de você fazer uma coisa legal quando você se junta a outras pessoas e que tenham vivências diferentes. Porque quando a gente tá fazendo sozinho, a gente escreve sempre autobiografias. Porque a gente só tá contando da nossa própria vivência. E toda autobiografia é, primeiro, preconceituosa e ela tem uma visão unilateral do mundo, sabe? E às vezes a gente pode ter obras linhas disso, mas não é sempre, né? Não é um Beck, um Hemingway, que tá fazendo ali sozinho, tá te entregando uma coisa muito foda. É sempre legal você ter alguém pra estar do seu lado ou alguém pra estar do seu lado pra fazer o trabalho de moedor de carne e de editor da sua obra. Concordo. E eu digo mais, é muito importante que você seja cuidadoso nesse processo de escolher a segunda cabeça. Porque relações humanas, elas vêm de bônus, assim, na embalagem, um pouco de atrito. Então, tem que tomar cuidado com a pessoa que você escolhe estar do lado. Não é simplesmente uma pessoa, né? Uma pessoa X, né? Pega na rua, senhor, vem aqui, vamos fazer um projeto. Não é bem assim, mas... É, é que parceria profissional é igual sociedade de empresa, é igual casamento, né? Todo mundo vem com um saco de carinho e um saco de bosta pra jogar na sua cara na hora que tá com raiva, entendeu? Então, você tem que olhar ali, pô, esse saco de bosta aí eu suporto, vamos lá. Esse daí dá pra aguentar. Até que cheira bem. Eu conheço esse cheiro. Esse cheiro é familiar, acho que eu consigo suportar. É, porque tem cocô de tudo quanto é tipo, né? E tem cocôs que você lida e tem cocôs que você não quer saber. E isso daí vai sendo na vivência mesmo. E é um lance de você não ir desistindo nem da pessoa ou de procurar outros parceiros, sabe? Então, a gente não tem todo o tempo do mundo. Então, vai ter momentos que você vai olhar e vai falar, puta, não tá dando muito certo e tal. E daí, você tem que ter uma autocrítica pra ver o quanto você tá jogando bosta na pessoa também, sabe? Pra você ter uma noção do que vale ou não vale investir, né? Qualquer relacionamento, amizade, amor, casamento e parcerias profissionais é exatamente a mesma coisa. Porque ser humano é um lixo, né? Você pensa assim que é legal você ter pessoas, mas no geral, no âmbito geral, na média, nós somos uma espécie bem mequetrefe, assim, né? A gente tem problemas com empatia, a gente tem problemas de individualismo exacerbado, né? Então, é difícil mesmo. Então, você tem que sacar que aquela pessoa que tá do teu lado, ela pode ser difícil, mas ela não vai poder te destruir também, né? Então, é muito um namorinho, assim, até você conseguir uma coisa que funcione. E quando funciona, meu amigo, funciona pra cacete, né? É muito legal. É uma busca que tem que ser feita com muita persistência, né? Porque nem sempre é simples achar. E essa questão de você encontrar outras pessoas e largar a mão de uma relação profissional, ou seja lá o que for, nunca é simples. Eu acho legal deixar isso claro, né? Que quando a gente fala que é tão simples, você fala, não, aí com a coisa você não tá dando certo com tal pessoa, você desapega pra achar outro, né? Tranquilo. Tem que ser meio psicopata. É, eu acho que toda merda deixa um rastro, né? Tem que limpar o rastro também. Hoje as analogias estão ótimas, né? Essas analogias escatológicas estão ótimas. E pior é que você limpa, mas o cheiro persiste, né? Isso entra na pele. E isso daí fica com você durante anos ainda. Então, tem que mesmo que prestar atenção e ser cuidadoso. Eu concordo em gênero, grau e número. Ai, ai, ai. Muito bom. Quanto tempo você demorou pra entrar em pazes consigo mesmo em relação à maneira que você lida com relacionamentos e da maneira que você resolve eles? Ah, isso... Se alguém falar que tem isso, é mentira, na verdade, né? Isso não existe. É meio que o santo graal, assim, né? Bom, eu vou falar do relacionamento maior que eu tenho na minha vida, que é com a Fabi e minha esposa. A gente tá junto mais de 20 anos, né? E ainda assim, meu, dá merda toda semana. Todo mundo briga, né? Porque é aquele lance que o Leonardo Boff sempre fala, né? Que um ponto de vista é a vista de um ponto. E a gente vive com vistas de ponto o tempo todo, né? Então, pra mim, a melhor maneira, a melhor forma que eu encontrei foi um exercício de empatia máximo, sabe? Então, eu fico muito irritado, muitas vezes, mas daí eu faço aquele exercício de 100 horas de caralho. Mas por que que essa pessoa tá fazendo isso, sabe? Vamos entender. Vamos entender o background. De onde que veio? De onde que essa pessoa apanhou? Por que que essa pessoa apanhou? E por que que ela tá sendo tão violenta comigo nesse momento, sabe? Mas é quase uma coisa meio zen budista, assim, sabe? É difícil mesmo. É difícil. Mas pra mim, é o caminho mais funcional. Porque eu sempre falo lá com a galera que eu trabalho, que eu tenho um Hulk dentro de mim. Quando eu... Eu chego... Eu chego um momento que, às vezes... Isso já... Em 2015, o pessoal do design sofreu comigo. Porque na segunda Comic Con a gente teve muito, muito problema. Então, eu fiquei dois meses intratável, assim, sabe? Ia falar... Ia conversar pelo chat do Skype, tudo caps lock, sabe? Toma! E eu sei que isso foi uma coisa que não fez bem pra mim, pra eles e nem pro nosso relacionamento, sabe? E a gente tem cicatrizes daquela época até agora. É muito louco, né? Que parece meio que um casamento mesmo. Mas, fazer esse exercício de empatia antes de bater a irritação é extremamente útil. Então, hoje em dia, o Hulk tá sob controle, grande parte, por causa desse trabalho preventivo, sabe? Então, é legal que eu não preciso manter ele sob controle. É uma questão de entender que todo mundo faz um monte de cagada mesmo. E a vida é assim, vamos seguir o jogo e engordar e assistir Netflix. Chegamos aí de novo. Ai, que genial. Eu tava... Adorei, cara. Adorei, adorei. Essa... Nessa questão de discussão e empatia, etc. Eu tive uma conversa muito interessante com a Isa, minha namorada, né? Recentemente. Aham. Que eu tenho a impressão que quando duas pessoas estão discutindo... Ou mais, ok? Não precisa ser duas, necessariamente. Qualquer relação que seja. Eu sinto que, assim... Imagina um copo de vidro, certo? E nele tem água e tem areia. Se tá tudo quieto, a areia tá na base do copo. E a água está separada, certo? Então você consegue ver a água de maneira cristalina. Quando você discute com alguém, é como se você chacoalhasse esse copo. Sim. E aí fica tudo bege, né? Fica tudo turvo. E ninguém mais tá conseguindo falar nada. É como se a areia fosse as nossas emoções. E a água fosse a nossa razão. E a gente não consegue... Fica tudo misturado. A gente não consegue mais se assassinar bem. A gente praticamente não entende as nossas emoções. E se a gente tentar resolver aquilo naquele momento... É como se aquela água turva... Ela fosse distorcer tudo. Sim. E nada vai ser efetivo. Então, se você para... Antes de falar qualquer coisa que você possa potencialmente se arrepender. Se você para, dá cinco minutos. Ok? Dá tempo da areia decantar de novo. Sim. E aí a água vai começar a ficar mais cristalina novamente. E você vai ter mais ferramentas... Pra tomar uma decisão prudente. É. E você tem que... Essa analogia é ótima. Agora você pensa que esse copo... Ele nunca vai estar em cima de um... Ele não vai estar em cima de uma mesa. Ele vai estar em cima de um... Capô de um jipe que está com o motor ligado. Sabe? Então, o que acontece... Que a areia nunca decanta de verdade. Sabe? E é uma coisa que é interessante... Da gente pensar nessa analogia. É que... Você tem que entrar sempre nessa tempestade... E nesse nevoeiro de areia que está... Sempre cuidadoso. Então, em vez de você estar ali na luta... Com facas afiadas... Porque daí qualquer lado que você anda... Você pode estripar alguém ou você mesmo... Você tem que estar sempre com... Sempre com o corpo... A mão coladinha no corpo, sabe? Você anda ali... Você vai tateando de um lado ou de outro... Até que a areia desça. No mínimo. Pra você pelo menos conseguir falar... Falar de verdade, né? Mas é engraçado que com... Com a internet e a proximidade de relacionamento... Que todo mundo tem... A gente está efetivamente... O tempo todo com partícula de areia na água. Não tem mais água cristalina. Porque antigamente... A gente tinha áreas e momentos de descompressão, né? Você tinha muito tempo que você ficava sozinha. Você não via nada. Meu, agora... Se você... Sei lá... Usando essa analogia... Você brigou com... Por exemplo... Com a namorada, namorado... E você vai pra casa... Ah, preciso andar. Meu... O WhatsApp fica comendo solto, sabe? E se a pessoa não escreve... Você também fala... Caralho, filha da puta! Não me escreveu! Então... Com... Com o entrelaçamento maior... Das relações... As relações estão muito mais complexas mesmo, né? Então... A gente não tem mais um grau de simplicidade... Em que a gente vai poder ver a areia pousar de novo... Porque a gente tá sempre com aquela vibração... Forçando a areia pra cima, né? É muito maluco isso. Você acha? Você acha que de fato a gente perdeu uma simplicidade? Porque eu acho que a gente nunca teve. Porque independente de você estar sendo retroalimentado pela internet ou não... A sua cabeça, ela te retroalimenta de qualquer maneira. Se você não tiver essa internet, você estaria falando consigo mesmo. A Neosfid estaria no seu cérebro. Mas sabe o que é engraçado? É que se você recuar até os anos 40... A gente tinha muito mais momentos de contemplação, sabe? E a gente fazia as pazes com o tédio. Hoje em dia o tédio não pode existir. Ainda mais as gerações que estão vindo com 14, 20 anos... Eles têm mais medo do tédio do que da morte. Eles têm mais medo do tédio do que um coração partido, sabe? Então, isso foi uma... Eu sou pré-internet, né? Eu já sou vô, me formei no século passado e sou pré-internet. É realmente quase vôo. Exatamente. Eu tive muitos momentos de tédio completo morando no interior, sabe? E às vezes eu chantava lá no... Tinha um campo de futebol que tinha atrás de casa. Eu subia no mar e ficava lá. E esse momento, apesar da cabeça estar pensando em muitas coisas... Ela naturalmente vai esvaziando porque ela não está recebendo estímulo de fora. Meu, é que nem nos filmes do Miyazaki, que você tem os momentos do vazio, sabe? Isso é extremamente importante para equilibrar com a quantidade brutal de informação que a gente recebe. E eu acho que a gente sente mesmo que é muito mais difícil a gente conseguir esvaziar a cabeça agora... Porque a gente está sempre plugado, né? Está sempre na tomada. Eu ouso dizer que, mesmo entre nós aqui, eu não sei quando foi a última vez que um de nós três sentiu tédio de verdade, sabe? Tem que ser um dia que está sem luz, sem internet e você vai ter que ficar olhando o horizonte, sabe? Isso não existe mais na nossa vida. Nem viagem de carro, agora você baixa a porra do episódio do Netflix para pegar ônibus, entendeu? Então acabou, não tem mais mesmo. A gente não tem espaço em branco. Você busca esses momentos de tédio? Você sai aí fora na frente do bosque para olhar as cigarras cantando? Ele vai lá com uma espingarda, pelo jeito. Olha, eu vou falar que eu não consigo. Eu tento, mas como a minha cabeça tem trabalhado num ritmo muito, muito, muito intenso, sabe? Porque pela quantidade de coisas que a gente está fazendo e fomentando a Maurício, eu caí na armadilha de precisar ter respostas muito rápidas e definitivas. Então, eu demoro muito para conseguir apagar. Então, mesmo quando eu saio aqui, sento aqui na frente ou fico lá no gramado, eu estou sempre com um bloquinho e estou desenhando, sabe? Então, por mais que desenho seja terapêutico, na hora que eu vejo, eu já estou fazendo um desenho que eu estou pensando em virar uma estampa que eu vou colocar na lojinha de camiseta, por exemplo, sabe? Então, você fica aí cadeando e não quer perder tempo. E isso, de certa maneira, é super triste, né? Porque... Mas é triste, não é, tá? Porque eu considero que é um momento de evolução diferente. É diferente só, né? Porque a gente... Essa é a velocidade com que a gente está lidando. Por outro lado, olha como a gente está evoluindo com muitas outras coisas. Hoje, quando a gente fala em... Apesar da gente estar com essa maluquice inflamada, explosiva de debates, hoje a gente tem muito mais coisas, tipo, de machismo, ou de desigualdade social, ou de desigualdade étnica, que hoje são inomináveis e não eram há 10 anos atrás, entendeu? Hoje tem coisas que as pessoas tomam muito mais cuidado para fazer, coisas que elas não tinham há 10 anos atrás. A gente pega... Pô, outro dia eu estava vendo uns episódios de Friends, que já são 20 anos, mas é impressionante a quantidade de preconceito encalacrado que tem na série, sabe? É muito louco. E hoje são coisas que seriam inadmissíveis. E daí eu separo muito bem o politicamente correto do que é aceitável e o que não é aceitável, sabe? Porque tem um monte de gente que cria conteúdo e fala Ah, hoje não consigo fazer mais um conteúdo divertido porque é o politicamente correto e não deixa. Mas é claro, né? Não precisa colocar o Pato Donald fumando para fazer uma história boa do Pato Donald, né? Pô, é uma puta muleta isso. Então, ainda bem que a gente está tendo esse movimento, que é por causa dessa quantidade de informação absurda, que não dá espaço para a gente, da gente conseguir ver que tem coisas que a gente simplesmente não pode fazer e não poderiam ser feitas antes, né? E que tem que ficar lá atrás, cristalizadas naquele momento de tempo. Caramba, faz sentido. Nossa, foi muita coisa. Não, mas foi... Mas foi importante você falar isso. Não, tudo fez sentido, na verdade. Posso complementar? Manda. Sempre. Complementar só uma coisa rapidinho, que além de tudo, né? Dessa falta de contemplação, eu acredito que hoje a gente está muito reativo. A gente precisa ter opinião para tudo e precisa responder tudo imediatamente. E isso não dá tempo da gente pensar nas coisas que a gente vai falar, né? E é muito até engraçado, quando rola um silêncio, que nem aconteceu agora, a gente até estranha, né? A gente fala, poxa, o que aconteceu, né? Que não tem ninguém falando, não tem informação acontecendo. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem já essa sensação de quando há um silêncio, existe um desconforto, sabe? E não é necessariamente isso, né? É gostoso a gente parar um pouquinho para refletir o que a gente acabou de ouvir, né? 15 segundos, então, todo mundo. Vamos lá. Você bota na edição ou eu tenho que esperar 15 segundos mesmo? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que já está atento. Não, não, não. 15 segundos. Vamos lá, vai, vai, vai. Manda ver. Segurem firme seus mestrões mal cozidos, temos um anúncio a fazer. Ai, 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 esse papo com o Bruno está demais, né? E aproveitando um pouco esses meandros, gostaria de convidar vocês a conhecer o curso A Saga do Artista Livre. Um curso feito para todos os artistas que querem se tornar profissionais E também conquistar cada vez mais oportunidades e serem capazes de viver totalmente do seu Trabalho Artístico. Esse curso, ele foi feito com muito carinho por mim, feito à mão mesmo. E eu tenho certeza que se você realmente quer viver do seu próprio trabalho, ele tem alguma coisa para adicionar na sua vida. Por isso, se isso te interessa, te convido a acessar www.iconic.academy e clicar em A Saga do Artista Livre. E agora, sem mais delongas, de volta para o nosso Xuxa Show. É engraçado que todos nós temos mídias sociais aqui, né? Tantas profissionais quanto as não profissionais. Mas é engraçado que você acaba de colocar um negócio, você não consegue ficar meia hora sem lá voltar para ver se teve uma reação, né? Então, é exatamente isso que o Marco falou. A gente está numa vida sem espaços, né? A gente saiu de uma música do ACDC e caiu numa música do Iron Maiden, que você não consegue respirar, né? O negócio vai do começo a fim. Mas a gente está se adaptando, né? A gente está se adaptando. Vamos ver o que vem de bom e o que vem de ruim dessa nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Eu só queria fazer um adendo em relação ao tédio. Tem um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, no século XIX. Ele já dizia naquela época que o tédio era uma das grandes dores da humanidade. Então, eu sinto que o tédio também era uma coisa ruim atrás. Mas talvez a nossa relação com ele mudou, entende? É que antes o tédio da pessoa era o tédio de passar 10 anos morando num lugar que só neva e não tem sol. É juro, juro. Eu acho que estou entediado, né? Depois de 10 anos. Exatamente. Meu, agora você pega, sei lá, o Rafael é o meu filho mais novo, tem 6 anos. Se ele fica 37 segundos sem TV ou sem tablet ou sem estar chutando bola ou sem estar desenhando ou sem estar fazendo nada, ele já reclama. Aqui não tem nada para fazer. A gente reclamava disso quando a gente entrava no carro com os nossos pais e pegava uma viagem de 4 horas. Hoje, se você vai até a padaria com a criança, ela já está reclamando. É porque ela não tem espaço mesmo, ela não soube lidar com o tempo sozinho com ela mesma, sabe? Não sabe lidar, não sabe o que faz. Inclusive, ela olha e fala, puta, eu comigo mesma, puta saco, eu sou chato pra caralho, sabe? É muda. Os parâmetros são outros hoje também. Os parâmetros estão muito diferentes, né? É outra velocidade. Eu particularmente gosto muito de passar tempo sozinho e dessa questão da contemplação. Eu, por exemplo, a maneira... Eu estou viajando agora, né, Bruno? Eu estou inclusive na Ucrânia, que você falou. Assiste Mônica Toy aí, dá uns likes. É, já dei, já dei. Já dei hoje, já. Já dei uns likes na Ucrânia. Deixar mais internacional. É, exatamente. E viagem de trem é minha viagem favorita, por exemplo. Ou eu estou olhando pra fora, que é uma experiência fantástica, ou eu estou escrevendo, e esse é um dos momentos mais criativos no meu dia, né? E eu sempre busco oportunidades de ter esses silêncios, né? Por exemplo, recentemente eu fiz uma ressonância magnética. Basicamente, você entra num tubo gigante. Dá a impressão que você é o Han Solo sendo congelado, assim, petrificado, sabe? Exatamente. Você coloca lá dentro. Não recomendo pra pessoas com claustrofobia. E, cara, foram 40 minutos maravilhosos que passaram com... Eu nem senti passar, na verdade, porque eu comecei a meditar. E foi uma experiência muito boa. Até, claro, começar os barulhos de... Na sua orelha. Que eram bem frequentes. Mas eu fazia parte da experiência. Eu tentava encontrar o tom. Fazer um quarto do tom pra fazer a segunda voz do barulho. É interessante. Você vai fazendo várias coisas, né? Mas essa questão dos momentos consigo mesmo, você não acredita que é uma escolha em grande parte da pessoa? Veja bem. Eu disse grande parte. Eu sei que existem os estímulos constantes externos. Isso sempre vai existir. Mas eu acho que, em grande parte, é uma escolha nossa. Eu digo isso por mim mesmo. Porque hoje eu me privo de muita coisa que era constante no meu dia a dia. Por exemplo, no Facebook faz muito tempo que eu uso aquele que os News Feed. Certo? Que é um aplicativo onde você não tem timeline. Você só... Eu entro pra fazer o que eu preciso e beleza. Eu não tenho mais Instagram, por exemplo. Então, as notícias que eu tenho do mundo são muito selecionadas. Certo? E muito mais escassas do que poderiam ser. E eu me sinto bem. E eu me sinto em silêncio, às vezes. Você não acha que, em grande parte, é uma escolha nossa? Ah, mas com certeza. Mas só que daí... E daí eu acho que tem um lance da mudança de gerações. Porque eu acho que demorou duas gerações pra gente mudar essa chavinha. Que você tem que ter uma postura ativa em relação a isso hoje. O natural é você ser inundado e você não ter momento de silêncio. Quando a gente pega aquele carinha dos anos 40, ele tinha que ativamente procurar coisas pra fazer o tempo todo, entendeu? Então, o estado natural do ser humano era o tédio. Agora, o estado natural do ser humano é o não tédio. Eu acho que teve uma mudança de paradigma fundamental quando a gente conectou essas 8 bilhões de pessoas através da internet, sabe? Então, a gente tá há muito tempo falando com muita gente sem parar. Ah, e essa conversa que a gente tá tendo aqui, por exemplo, é um exemplo exato disso. Talvez sem internet, talvez sem essa conexão. Eu nem estar falando com um cara na Ucrânia agora, né? É uma coisa muito maluca. E pior, você não ia estar viajando na Ucrânia falando com um cara de Pindamonhagaba para um projeto profissional, sabe? Então, as conexões são muito maiores. E se você não fizer força pra você abrir esses brancos na sua rotina, eles não se abrirão sozinhos. Não se abrirão sozinhos. Faz muito sentido o que você acabou de me falar. Dessa questão da gente... Mudou o estado natural do ser, né? Exatamente. E eu acho que isso é muito do contexto também que a gente cresce, né? Eu sinto que a internet, ela tá num período de maturação muito intenso ainda. Ela é muito recente, né? Sim, sim. Eu sou muito otimista em relação ao futuro da humanidade, apesar dos pesares, apesar de gostar de Black Mirror. Mas... Eu sinto, cara, que a gente sempre aprende a lidar com as coisas. Mesmo que volta e meia apareçam algumas visões apocalípticas e algumas possibilidades bem bizarras, eu sinto que, em final das contas, vai ficar tudo bem. Eu gosto de que a gente... Mas sabe o que é engraçado? Uma coisa que é interessante é que, se você pensar, a gente ainda tá com uma evolução tecnológica assustadoramente rápida, com um mindset de pessoas que cresceram nos anos 60 e 70 ainda. São eles que ainda tomam as decisões. E nos anos 60 e anos 70, era muito mais individualista o seu trato nosso de espécie com o nosso entorno. Eu tenho uma esperança que, quando a galera dos 20 anos, eles fizerem esse takeover e a galera mais velha, essa geração morrer, e daí não estou desejando que ninguém morra, mas quando passar esse... Mas vai acontecer. Quando passar esse... Quando forem pra fazenda? É isso. Quando forem pra Ilha Paradisíaco, onde eles vão... Vai ter uma mudança de paradigma grande. A pergunta que daí quem trabalha, quem faz estudo científico em relação ao nosso trato com o meio ambiente, é se vai dar tempo, sabe? Se a gente tem mais um espaço de manobra aí de um século pras coisas voltarem no eixo. Mas vocês imaginem, imagina se a gente tivesse com essa capacidade de modificação da natureza e tivesse o mindset de 1890, sabe? Que era simplesmente foda-se tudo e vamos progresso pelo progresso. Isso mudou bastante já nesse último século. E eu acho que a gente vai mudar de novo. Temos mais um século pra mudar aí. É só saber se a gente não vai destruir tudo antes. A gente vive numa era extremamente materialista, né? Eu acho que moralmente o ser humano ele regrediu. Se você pega as civilizações mais ancestrais, os gregos, os egípcios, né? Eles eram civilizações extremamente sofisticadas moralmente, né? Apesar de terem escravos, isso é só um detalhe, né? E outras coisinhas péssimas. Mas assim, lógico que eles tinham coisas inaceitáveis pra gente hoje. Mas em diversos pontos eu acredito que a gente tinha muito o que aprender pra ele. O que eu sinto hoje é que a gente tecnologicamente está muito avançado, só que o que adianta a gente trocar a nave e não mudar o piloto, sabe? É, e esse vai ser o ponto. Porque, o que eu digo, nós como espécie, a gente não é material de primeira qualidade, né? Porque a gente tem uma capacidade cognitiva enorme, mas a gente não sabe exatamente como fazer com isso ou o que fazer com isso. E apesar da gente ter alguns bons exemplos de civilizações ancestrais, a gente sempre tem que pensar que o que sobrou foi a versão do Facebook dos egípcios, vamos dizer assim. Porque eles só deixaram passar pra frente o que não caiu na edição, entendeu? Então, tudo que a gente olha quando a gente vê de registro histórico é o relato de quem venceu querendo falar exatamente do jeito que ele queria que fosse falado. Então, eu acho que, no geral, o que está acontecendo, o que eu acho que está sendo positivo, é que a gente está fluidificando a nossa teia de relações. A gente está ficando muito mais flexível e eu acho que é através do exercício da empatia. Quando a gente pega civilizações talvez nem tão ancestrais assim, a gente pode pegar aí, sei lá, mesmo a Renascença, sabe? Era um padrão definido como padrão ideal, só quem estava ali dentro estava super na boa e o resto da população, que era mais ou menos 98%, estava tudo literalmente chafurdado em merda, sabe? Que era uma galera que tinha que assar cocô pra ter o que comer, de verdade, sabe? Então, a gente acaba romantizando os momentos históricos e eu acho que isso faz parte da gente tentar entender, mas por mais horroroso que seja a gente abrir o Facebook e ver aquela sua tia com uma capa do Bolsonaro, isso faz parte de um grau de liberdade conquistado. E foi na era pós-internet, sabe? Só que quando você conquista a liberdade, você dissemina a informação boa, a informação ruim, você dissemina coisas que nós acreditamos que são boas e coisas que nós acreditamos que são ruins, né? É o lance de que tudo pode, você só tem que arcar com as consequências daquilo que você está fazendo. É, você falou coisa chave, né? Muitas pessoas acreditam que pelo fato da gente ter a liberdade de fazer o que quiser, isso dá álibi pra gente fazer as coisas sem consequência, o que nunca é verdade. Mas a consequência vem, a consequência vem, né, Henrique? É uma coisa que nem a gente estava falando assim, eu vou abrir um parênteses rapidinho, daquele lance que aconteceu no Quir Museu lá, né? Que daí, tipo, eu vejo uma galera super inflamada, porra, MBL não sei o que lá, não sei aquilo, mas todo jogo de ação e reação que aconteceu ali foi dentro de um debate legítimo, sabe? Apesar de você ver o vídeo e você ver, pô, é super parcial, é horroroso, é extremamente escroto os vídeos que o Movimento Brasil Livre fez nesse caso específico, e eles estão fazendo o papel deles, sabe? E daí, quem foi o vilão que, pra mim, que realmente fez uma coisa que, dentro do que eu entendo, não deveria ter sido feito, foi o Santander resolver, pô, por causa dessa pressão, vai lá e fecha o museu, sabe? Isso sim é que é uma coisa que passa a ser limitante, mas também está dentro do esperado. O que seria realmente difícil é se você tivesse uma postura institucional governamental e que fizesse uma censura de verdade, como que está acontecendo no Rio agora, né? Que daí está sendo das instituições que administram a nossa tábua de leis. Mas lá, todo esse lance do que o museu xinga daqui, xinga ali, Movimento Brasil Livre, as nossas tias e tudo mais, faz tudo parte, é... Está dentro do debate democrático, né? E se todo mundo entendesse isso, todo mundo ia ficar menos ofendido e a gente ia conseguir conversar com um pouco menos de gravidade e inflamação. É, eu acho que tudo isso entra muito naquela questão da água turva, sabe? Das nossas emoções estarem muito misturadas com as razões. E o que a gente tem que, eu acho que, compreender também é que as pessoas vêm de um contexto muito diferente, né? De crescimento mesmo, as pessoas crescem em condições diferentes. Então, entra muito naquela questão da empatia, que você disse, que a gente precisa entender o contexto e os reais motivos de alguém estar falando o que está falando. Porque a verdade é que ninguém fala as coisas de graça e eu acredito que 99% das vezes as pessoas fazem as coisas pensando que estão fazendo o melhor que elas podem. Assim, fazendo o bem. Concordo. Entendeu? Mas sem dúvida. É engraçado, por exemplo, quando duas pessoas discutem, não necessariamente política, que é um tema mais machucante, né? Mas qualquer tema em relação a tudo. Eu acho que a gente sempre tem em mente o melhor possível dentro dos nossos parâmetros. Todo mundo quer o melhor, né? Só que o melhor pra ele, né? Naquele caso. No contexto dele, o que ele considera melhor, né? Exatamente. É, porque você tem que imaginar que em debates retóricos, as pessoas estão sempre, e não deveriam, mas estão sempre querendo, mesmo que nas camadas de baixo, apresentar uma tese e convencer a outra pessoa dessa tese, sabe? Então, assim como o Henrique falou, às vezes a pessoa não está com a prioridade individualista, sabe? Ela não está falando, pô, assim que o mundo vai ser melhor para mim. Na cabeça dela, e essa que é a parte mais perigosa, ela está querendo construir um mundo melhor para todos. Só que ela quer construir um mundo melhor para todos, dentro dos parâmetros que a vivência particular dela definiu, né? E é isso que é a parte mais difícil de se fazer entender, né? Que cada um pode ter as suas escolhas mesmo. Eu acho que eu gosto muito do... Se eu não me engano, foi Sócrates que falou isso, que... Do Corinthians? Isso, Sócrates Corinthians. Ele falou para Agnes, né? O Sócrates, ele... Eu posso estar errado, pode não ser Sócrates. Ele estava numa discussão, né? E falava assim, cara, se você me convencer do que você está dizendo, você vai me ver amanhã vivendo essa verdade. Porque eu não estou interessado em estar certo. Eu estou interessado em viver a verdade, certo? Sim. E eu acho isso... Eu acho essa uma postura muito interessante que eu tento implementar na minha vida. De... Eu tenho uma opinião hoje e ela pode mudar e está tudo bem. Porque eu entendo que eu sou um ser humano em construção, que eu sou um pedacinho de barro. Como você disse, eu tenho sementinhas de esterco, não é verdade? Bruno Ronda. E eu toquei com isso, cara. E para mim é muito libertador acreditar que está tudo bem eu não estar certo, muitas vezes. Porque acho que a maioria das vezes eu não estou mesmo. Porque eu tenho uma visão de humano, individual, recheada de problemas, né? E está tudo bem. O importante é estar aberto a fazer essas mudanças. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Ponto chave. As pessoas, elas confundem coerência com inflexibilidade, né? É claro que você pode ter posturas coerentes. Você pode ter... E eu tenho um viés humanista desde sempre, sabe? Mas isso me impede que eu tenha mudado de postura para uma cacetada de coisas. Porque faz parte, né? Porque senão você não está aprendendo. Você pode ser coerente e você pode ser... E você pode ser mutável. Eu acho que faz todo sentido. E olha que interessante como isso entra no papo dos trabalhos artísticos também, né? Da produção. De você estar fazendo algo que é coerente para você no momento, mas essa questão de você ter um segundo, terceiro, quarto ponto de vista pode mudar a sua verdade, entre aspas. E aí você pode repensar as coisas de um ponto de vista diferente. É, com certeza. E aí a gente voou longe do papo de animação ou de visual, né? A gente vai poder escrever um livro de outra vida. Mas é sempre assim. Eu vou te falar que o nosso podcast, o subtítulo dele é um podcast para artistas, onde a gente fala também sobre coisas nada artísticas. Então, está tudo bem. Porque a gente recebe, além de artistas, seres humanos fantásticos. Como o senhor acabou de comprovar que é um deles. Entendeu? Mais ou menos. Eu estou mentindo. Já estava tudo escrito. Já estava tudo escrito. Isso é roteirizado. Roteirizado, né? Por sinal, agora é a sua vez, Henrique. Minha vez do quê? De mentir? No roteiro. Vai. No roteiro. No roteiro, né? Ser, ser, ser. Ele perdeu a bola. Ele não entendeu. Ele não viu que era ele agora. Marcos, você falou a sua parte. Você só ia falar isso? Não, a próxima parte. Não, a minha parte era falar que a sua parte era agora. Vamos começar de novo, né? Mas é uma coisa que é engraçada, que a gente consegue fazer a conexão disso tudo que a gente falou agora, que a maior ferramenta de veiculação de informação são as histórias, né? E sempre foram. Independente se é uma história que é paga por uma grande empresa do entretenimento ou se é uma história que é contada oralmente pela sua avó, sabe? Mas o melhor transportador de conceitos, elas são as histórias onde elas fazem alegorias para que o seu espectador, o seu ouvinte, ele consiga entender aquele conceito maior que você está tentando passar através de situações do dia a dia, né? Então, e tem tudo a ver porque quando a gente entra numa empresa que se propõe a criar conteúdo, seja audiovisual, seja uma editora, ou seja quadrinhos, ou seja qualquer tipo de storytelling, você leva o seu baú de influências, né? E eu acho que é legal porque a gente consegue usar isso que a gente está fazendo agora na Maurício, a gente está conseguindo não só contar histórias boas, mas também levar histórias do bem, sabe? A Mônica Toy é um ponto fora da curva porque a Mônica Toy é uma loucura mesmo, né? Então, é... É, mas é ótimo. É uma doideira, mas quando a gente tem um momento que a gente consegue incutir valores que são bacanas, e não estou falando dos bons valores, da moral e dos bons costumes, sabe? Mas é você sempre levar uma mensagem de tolerância, é... Meu, funciona muito, funciona muito, porque eu acho que nós três aqui, provavelmente a gente deve ter assistido um bilhão de coisas, lido um bilhão de coisas ao longo da nossa vida, e eu acho que muitos desses conteúdos, muitos filmes ou livros, eles construíram parte do que a gente é muito mais do que livros teóricos, sabe? Sim. É... São os... Às vezes, tem coisas que você tira, sei lá, dos filhos do Spielberg e aquele problema eterno que ele tem com a figura paterna, você vai aprender muita coisa disso quando você vai ter seus filhos, ou na sua relação com seus pais também, e a gente absorve isso naturalmente. E o legal de contar histórias e produzir conteúdo é que a gente consegue fazer qualquer audiência entender basicamente qualquer conceito, né? Inclusive, é o que o Platão fazia nas obras dele, ele já entendia isso naquela época, olha que louco. E era sempre baseado em diálogos, esse tipo de coisa. Ele, inclusive, fazia diálogos entre filósofos de épocas diferentes. Era muito louco, muito louco. Eu concordo 100% em relação a narrativas, né? Já que a gente tá falando de histórias, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa tua relação com o seu trabalho pessoal, que ele é muito diferente do que a gente vê na Maurício de Souza, produções, por exemplo. Que você faz... Eu acho que você gosta de pássaros, eu só acho. E eu vi também que você trabalha com muita coisa de reciclagem. De onde veio isso, cara? Achei tão fantástico, tão pessoal, assim. É engraçado, né? Que eu falo sempre que eu... Até lá naquela descriçãozinha, aquela brincadeira no começo. Eu sou pai e marido, né? Mas eu estou com muitas coisas o tempo todo. E é interessante que eu não tenho conseguido mais, porque naturalmente eu sou uma pessoa que busca aumentar a área de influência e propagar o que eu acho que são coisas do bem, sabe? Então você acaba pegando coisas que você acredita e eu tô encapsulando em formatos que ajudam o debate, né? Então você falou aí de duas coisas, que são os passarinhos e a retro-reciclagem, né? Que eu dou esse nome pomposo, que é a reciclagem com a caneta de retro-projetor. Que é pra levantar o debate sobre a reutilização de materiais, né? Então eu dou várias oficinas, gosto muito de ir em escolas públicas pra falar disso com a criançada, como uma atividade que a gente leva, cada um leva da sua casa, um pote de desodorante, um tubinho de papel higiênico, uma garrafa de leite. E ali a gente faz um exercício de transformar aquilo ali num personagem e dar um background pra ele, sabe? Com um exercício máximo de empatia, que pra mim o máximo de empatia que você pode exercer é quando você tá criando um personagem, porque você efetivamente tem que tomar decisões que não são suas, né? E é por isso que eu acho que eu admiro tanto autores que conseguem escrever personagens que são tão diferentes da vivência deles próprios, né? Que deve ser aí, sei lá, talvez um 0,4% dos escritores, porque a gente acaba colocando muito da gente nos personagens, né? Então, e daí quando eu faço isso com as crianças, eu levo aí o slogan, entre aspas, da retro-reciclagem, que nem tudo que é descartado é realmente descartável. E daí eu faço uma reflexão sobre a descartabilidade não só dos objetos, mas as relações, as pessoas, do quanto a gente tá perto de gente todo dia, a gente não conhece nada além da embalagem, né? Então, e é muito interessante, é um trabalho que já tá fazendo... Nossa, esse ano tá fazendo 10 anos que eu faço isso, é desde 2007. E começou com uma coisa casual, que era eu querendo fazer toy art e não tendo dinheiro pra investir, não tendo paciência pra entrar em linha de produção, e um dia eu tava lá no banhão, vi que as embalagens de shampoo, elas não vinham mais com nada impresso, não era mais silk, era tudo adesivo. E deu, ranquei o adesivo e falei, pronto, tem uma plataforma infinita pra desenhar. E a partir disso eu comecei a desenhar em tudo que eu via, né? Já rabiscava muito em papel, passei a rabiscar em todas as outras coisas, e isso calhou com um lado meu da bandeira que eu defendo de sustentabilidade também, né? Que é você ter uma relação sustentável com as pessoas, uma relação sustentável com o seu entorno. E daí calhou as duas coisas, e quando você usa arte pra fazer, pra levar um discurso, você tá dando o que pra mim é função exata de arte, que pra mim arte é uma ferramenta de transformação da realidade, né? Então eu uso essa plataforma artística, né? A habilidade que eu tenho de desenhar, que não é grande coisa, mas que eu consigo encapsular de um jeito bacana. E daí eu levo o debate e saio por aí afora conversando sobre isso com quem queira ouvir. Cara, que espetacular. Que legal escutar isso, de verdade. E você acha que arte, necessariamente, sempre deve ser um veículo de mudança quando alguém cria? Ah, o que eu digo é que se, meu, porra, se um bate-papo de boteco é modificador, porque você nunca sai de uma conversa igual você entrou, não é nada pretencioso falar que arte também é. Porque se você consegue causar uma impressão, qualquer que seja ela, a pessoa, ela teve uma mudança, e mudanças têm graus diversos. Tem aquela mudança imediata e tem aquela mudança que é definidora, né? E a arte não é diferente de nenhum outro tipo de conteúdo. Ela provoca uma reação e a reação, ela é inexoravelmente seguida de uma mudança. Se, quando você liga o rádio e o cara fala que tá com trânsito na vaginal, você pode mudar o seu caminho, porque que uma obra de arte, mais despretensiosa que seja, ela não vai poder mudar alguma coisa em você, viu? Mesmo quando, necessariamente, o autor daquela obra não teve intenção nenhuma de fazer qualquer tipo de modificação? A intenção do autor não faz a pica da diferença, menos que o autor esteja do lado pra explicar. É, porque a obra tem que falar por si só, né? Eu adoro o Bruno. É, e o que a arte fala, ela depende do ouvido, sabe? O que a gente fala depende do ouvido. Tudo isso que a gente falou aqui agora, ela pode ser interpretada pra um milhão de caminhos e nem sempre ela pode ter um viés positivo, sabe? Sem dúvida. Então, se... Eu sempre falo, a ofensa, ela tá muito mais no ouvido do que na boca. É isso aí, é... É muito verdade isso. É muito, muito verdade. Então, quando eu tô falando, entre aspas, seja através de um texto, seja através de um post, seja através de uma obra ou de um filme de duas horas, eu tô abrindo o meu coração pra qualquer interpretação. Pra qualquer interpretação. Então, eu não tenho o direito de ver uma pessoa que falou, puta, isso daí, pega uma peça minha que é de... feita de papelão e fala, ah, mas isso daí é lixo, né? É papelão rabiscado. Eu não tenho o direito de achar que aquela pessoa é mais burra ou menos codificada pra avaliar. Ela é o que ela é, as experiências que trouxeram. E se eu estou publicando, ou seja, tornando público, eu é que tenho que ter a casca pra ouvir o que cada um quiser dizer. E daí, eu vou falar se eu concordo, se eu não concordo, se eu entro no debate, se eu ignoro, daí a decisão volta pra mim. Mas só em cima do que de mim. É o que eu sempre falo pros meus filhos aqui, né? Quando eles começam a se bater e um dedar o outro. Falei, meu, cada um cuida do seu corpinho, gente. O resto eu ajudo. Cara, você bateu num ponto ali que eu quero muito conversar mais a respeito. Que é em relação a... Você escolheu postar, você agora tem que aguentar o tranco. Com certeza. Sempre o caso. Porque assim, eu já vi muita gente que quando posta uma peça e não tem um... Não supera as expectativas internas dela de repercussão, se frustra com isso. É, mas a frustração, ela vem de expectativa, né? Ela é um produto imediato da expectativa. Então, se você faz uma obra que você ficou lá um ano dentro da sua casa fazendo e você tá juntando e fazendo a expectativa sozinho de que aquilo tá realmente muito foda e quando você coloca na rua e tem uma recepção fria, a sua tendência imediata é achar que todo mundo não entendeu que você é o cara especial que sabe o quanto aquilo é importante, sabe? Mas o que é muito louco é que às vezes a obra se comprova importante com a passagem do tempo. Então, o que eu sempre digo é que quando você coloca uma obra na rua, você tá realmente colocando uma coisa pro mundo, sabe? E você tem que ser grato pra qualquer reação que você colhe. É claro que você pode às vezes fazer uma coisa que é criminosa e daí você vai colher reações que são condizentes com a consequência criminosa também, né? Você pode ser, inclusive, preso por algumas coisas que você eventualmente vai fazer, mas você pode fazer o que você quiser e colocar na onde você quiser, em qualquer fórum. Só que tem coisas que são adequadas pra o que aquele fórum tá de expectativa sobre o que você colocar e outras coisas que não são, né? É como você tá num grupo de WhatsApp, eu milito por causa de uma coisa que chama síndrome de Irlen também, né? E eu tô num grupo de WhatsApp que tem 250 pais de portadores. E um dia um dos moleques lá, sem querer, ele postou uma fó de mulher pelada porque ele errou o grupo, né? E daí, não é eu vou falar, porra, você não pode fazer isso. O que eu vou falar, meu, toma cuidado, porque na hora que ele colocou isso, algumas pessoas crucificaram o moleque e outras pessoas se iram, falaram, pô, mas essa mulher pelada tem Irlen também, né? O que que é? Mas quando você tá com um fórum de 200 pessoas, você sabe que vai ter o cara que vai querer colocar um revólver no seu joelho e te deixar manco pro resto da vida e vai ter gente que vai falar, ah, 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 ô moleque, sabe? E isso, meu, você pode generalizar isso pro resto da vida. Porque é tudo meio disso, né? Em qualquer teia de relações. Caramba, não, sem dúvidas, sem dúvidas nenhuma. É que eu, assim, muitas... Ué, vocês não querem contemplar a vida? Vamos escutar os passarinhos um pouco. É que eu imagino, por exemplo, pessoas que ainda estão muito inseguras com o próprio trabalho, então, assim, a opinião dos outros ainda tem um valor muito grande pra elas. E podem causar drawbacks muito grandes caso elas recebam comentários negativos. Entende o que eu quero dizer? Imagina alguém sensibilizado, que tá começando, posto Marte, e alguém fala de maneira despertenciosa, olha, eu achei que ficou ruim. E sai, e pra ela acabou ali. Ela xingou, superou e foi embora, foi viver o dia dela. Só que quem recebeu aquilo, acabou com o dia, acabou com a semana, acabou com o mês e etc. É, e de uma maneira ou de outra, independente do momento de carreira que você tá, todos nós temos essa insegurança quando a gente vai publicar, né? Ninguém quer ouvir que isso que você dedicou horas e horas nos últimos meses ou anos ou a uma vida inteira, ninguém quer ouvir que aquilo lá tá um saco de bosta, né? É um lance que você quer. Você bota uma expectativa, porque se você teve a segurança suficiente pra mostrar pra todo mundo, é porque você tá felizaz com aquela porra, né? Você tá, pô, cheguei... Compartilhar a felicidade, né? É, cheguei num grau que eu acho que dá pras pessoas olharem. E mais uma coisa que eu também sempre falo, porque vem muita gente nova querer falar, pedir conselho e tal, é que tem modulação das coisas, né? Porque eu escuto muito o discurso de superartistas com muitas aspas, é que... Ah, mas eu faço pra mim mesmo, é, eu quero que eu fique feliz e tal. Eu falo, mas se o senhor está fazendo pra você mesmo, por que que isso não tá num caderno dentro do seu armário? Se você tá colocando em mídias sociais, é que você tá esperando apreciação pública. E se você está esperando apreciação pública, você tem que saber que pode vir a apreciação pública da boa ou a apreciação pública da ruim. Você não vai controlar a violência das críticas. Não tem como. Isso daí dentro da sua casa, é o filho que tem três gerações de médicos e o cara resolve que vai fazer artes cênicas e toma porrada do pai, sabe? Então, isso daí, gente, criançada, meninos novos, quem estiver escutando, a vida é assim. É o que o grande filósofo ocidental sempre diz, que ninguém vai te bater mais forte que a vida, né? Que é o que o Stallone fala pro filho dele. E é muito verdade, porque se você sair pra vida adulta do seu casulo da internet, onde você é o rei supremo, achando que todo mundo vai te reverenciar, você já pode sair com um trajinha preta já e começar a marcar terapia, porque a vida é muito mais difícil, sabe? Você vai ter que reconhecer a autoridade do Estado, reconhecer a autoridade e hierarquia dentro do trabalho. Você vai ter que reconhecer a autoridade, sei lá, até de polícia, mesmo quando ela estiver errada. Então, o lance aqui pra você ter pele dura e casca grossa, é bom que vocês já comecem a perceber que você colocar a cara na rua é você estar passivo de crítica pra todas as coisas que você faz. E não é julgamento, tá, gente? Não é a pessoa te julgando ou não, porque essa palavra é o que os millennials mais odeiam quando julgam eles, né? Mas é um lance de que as relações, elas são um infinito debate de ação-reação e bicríticas o tempo todo. Então tem que ficar com a casca dura mesmo, saber que se você vai colocar uma coisa na rua, vai ter um cara que vai olhar aquilo e falar, puta, mas que bosta, né? Que pretencioso. Eles vão falar, puta, talvez seja, talvez não seja, e vamos tocar a vida, né? Você já sofreu muito com críticas no passado? Ah, não, mas é porque eu sou bom pra caralho. Não, não, foda-se a opinião dos outros. Não, mas o que acontece é que apesar de eu parecer que eu tenho uma puta segurança, o meu modo mental de trabalhar, né, esse lance do meu dor de carne, eu tento ficar prevendo cenários o tempo todo, então eu acabo trafegando por lugares na hora que eu decido realmente tornar público, tentando diminuir o nível de crítica violenta e não conversável, sabe? Eu tenho opiniões superfortes, quem conversa comigo no dia a dia ou quem também tem relacionamento comigo nas mídias sociais, mídias sociais não, na mídia social, porque eu escolhi que eu quero uma só, eu não tenho paciência pras outras, eu só tenho no Facebook mesmo que é um trabalho muito mais profissional do que pessoal. Então, eu sempre entro em assuntos polêmicos e tal, mas eu tenho um discurso que faz parte do que eu sou, que é um discurso sempre muito empático, né? Então, usando o exemplo de política, né, quando tava no auge do caprichoso contra os garantidos lá, né, os vermelhos e os azuis, que tava todo mundo, ah, porque eles são filha da puta, e o outro a eles são filha da puta, e daí eu fiz um post falando que, tipo, que se o caso fosse de falar entre nós e eles, e é uma foto no avião dos últimos cinco ou seis presidentes brasileiros, né, todos eles felizes, abraçados e tal, é que se fosse nós contra eles, é a gente que vota e eles que são votados, né, e foi engraçado que aí eu fiz críticas duras pros garantidos e pros caprichosos, sabe? E, de repente, foi um post que ele deu uma viralizadinha, assim, de mesmo as alas mais reacionárias do meu círculo de família e tudo mais, quanto as mais liberais super entraram num acordo, né? Então, é engraçado que não é a intenção de você querer colocar panos quentes em tudo pra que você vire chapa branca, né? Pelo contrário, você pode ser uma chapa super escura, você pode ser super subversivo com o discurso certo pra você conseguir desarmar as pessoas e conseguir conversar num nível muito mais modificador. Nossa, muito silêncio, né? De novo. Silêncio da reflexão, ó. Silêncio da reflexão. A sua arte, pessoal, você sente que causa um... tem um papel nisso tudo? Eu acho que tem um papel, como eu disse mesmo, né? A minha voz, que não é essa que vocês estão ouvindo, sabe? Porque essa voz que vocês estão ouvindo, ela tem um grau de amplitude muito pequeno, né? É não só limitado às pessoas que queiram ouvir efetivamente, mas é limitado à quantidade de horas que eu tenho. E a arte perdura, né? A arte, ela leva pedaços de você pra lugares que você não imagina e elas ficam abertas em exposição por muito mais tempo. Então, se você consegue pegar aquilo que você faz e dar uma voz que reflita o que você pensa, mesmo que ninguém ouça do jeito que você quer, já é uma puta vitória e é uma puta perpetuação daqueles pensamentos que estão limitados a esse saco de carne que a gente é, né? Eu acho que dá pra fechar com essa frase saco de carne, se eu não achar, não, né? Porque as analogias de hoje estão perfeitas. Saco de carne com sementinha de cocô. Olha aí. É, e se você pensar que dentro do saco de carne tem um saco efetivo de cocô, que é um intestino de mais de 4 metros, a gente pode falar que boa parte do saco de carne é um saco de cocô também. Exatamente. Eu acho que dá pra gente terminar, eu acho que... Atenção, seus papagaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Vamos, Marco. Ai, acho que quem sabe alemão deve estar assim com um face palm. Nossa, eu devo ter pronunciado, né? Devo estar com um face palm, falando, meu Deus, não tem, nem tem, Henrique, não tem. Eu devo ter falado, eu gosto de batatas e coçar o meu pé. Ai, ai, vamos lá então, recadinhos do dia, começando com o Cindy. Cindy, olá pessoal do Iconic, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao ótimo trabalho que vocês fazem. Os acompanho desde o primeiro congresso. Muito obrigado, Cindy. O conteúdo de vocês me ajudou muito. Confesso que já quase entrei em depressão por não conseguir fazer o que eu amava. Mas as palestras e mais pra frente, o conteúdo do YouTube de vocês me ajudou a seguir em frente. E olha, Cindy, pode ter certeza que é esse tipo de mensagem que coloca gasolina no nosso carro, viu? É isso que dá vontade da gente continuar em frente. Obrigado de coração. E hoje eu consigo viver de arte, ainda não consegui realizar todos os meus sonhos, mas sei que eu tô cada vez mais perto. E um pouco de vocês está nessa minha jornada de vida. Obrigado, mãe, tenha um ótimo dia. Até é você, tenha uma ótima vida, não só um dia. Foi essa mensagem maravilhosa. Ah, é, é, brigadão, viu? De coração. E o que Mickey disse? Olá, caros amigos. Acompanhe o canal e também o site, os podcasts e e-mails, enfim. Só queria de agradecer a dedicação e carinho de vocês em trazer um conteúdo tão rico e motivacional. Vocês estão aquecendo o coração de muitas pessoas. Tá quentinho, Mickey. Obrigado, Yuki. Obrigado de coração. De coração quentinho. Obrigado de coração quentinho. Futuro Deus do Novo Mundo. O pessoal tá ficando cada vez mais criativo com os nomes, né? Eu gosto de pessoas humildes, né? Amei esse cast. É o que tá escrito aqui. É assim que o Deus do Novo Mundo vai falar? É. Eu sou o futuro Deus do Novo Mundo. Você fica no seu lugar, tá bom? Aqui quem manda é Moá, queridinho. Desculpa, gente. Vamos em frente. É que tá escrito isso. Amei esse cast. Tá escrito, você sabe que tá. Pronuncia com voz de Henrique aí. Quer dizer... Procegue aí. Saber que eu não sou o único isolado da sociedade me conforta. PS, comecei a fazer alongamento antes de estudar. Esse é o primeiro passo pra perder a minha barriga de chope. Olha, sinto lhe informar, mas alongamento não vai diminuir sua barriga de chope. Futuro Deus do Novo Mundo. Você devia se tornar o futuro Deus da academia. Ou o futuro Deus da dieta. O maior exercício que eu faço no dia também é alongamento, cara. Tamo junto. Mas sim, alonguem-se. Alonguem-se. É, o problema não é comer brigadeiro todo dia. O problema é alongar, né? É verdade. Como eu não pensei nisso antes? Ai, meu Deus. Nina disse... Obrigada pela resposta no último Iconicast. Iconicast e queria pedir desculpa pro Marco ter colocado sem querer o S no nome. Não tem problema não. Quem zoa isso, na verdade, é o Henrique. Eu não fico bravo com isso. O Henrique, ele quer colocar essa... Eu acho que ela ficou realmente chateada, né? Não, fica chateada. Nina, pode dormir com a cabeça entre você tranquila. Pra irritar a gente, eu preciso um pouquinho mais do que um S no fim do nome. Pode ficar sossegado. Essa de um S e um Henrique tá tranquila. Um S e um Henrique. Tô brincando, Henrique. Ian Barreto, Jesse, eu só queria agradecer a vocês pelo podcast ser meu parâmetro de medida de tempo no qual eu realizo uma ilustração. Já que eu nunca me lembro de colocar um cronômetro pra saber quanto tempo eu levo pra fazer um desenho. Eu demoro em dois podcasts. É, quanto tempo isso leva? Em média, dois podcasts e meio, né? É. Ai, que ótimo. Que isso, cara. Tamo aí. Tem gente que conta a lua, conta o sol, tem gente que conta podcast. Tá certo, Henrique. O importante é ser feliz, né? Na internet tem uma medida chamada Pirulas, que é um cara que faz vídeos pro YouTube. Não sei se você conhece, Henrique. Ele faz vídeos muito longos. As pessoas criaram. Ah, esse vídeo tem dois pirulas de duração. Que engraçado. E essas foram as mensagenzinhas do dia. Se você quiser deixar o seu recadinho na garafa, é só você clicar no link que está aqui na descrição e enviar o seu recadinho. A gente adora receber as mensagens de vocês, seja você futuro deus do novo mundo ou não. Então, quando o coração aperta e você sentir que é hora pra recomeçar, sempre existe uma razão, uma nova emoção para sonhar. O que você precisa é amor. What? Começou já o Bom Dia Tripulação ou não entendi? Então, Marco, essa é a música da abertura do Em Nome do Amor, um programa da SBT de 1996. Ah, que bom. Em que o Silvio Santos, ele falava, é namoro ou amizade? Aí chegava a menina, é namoro. Ela falava, é amizade. Aí o Silvio ficava lá, aê, aê. Ficava todo feliz lá. Aê, beijou. Aê. Quando o coração aperta. Enfim, é isso, gente. Então, obrigado. Manda aí seus recadinhos. Eu juro que é a última vez que eu canto essa música. Ah, a gente tá gravando, né? Ah, tá bom. É. O que tinha acabado já? Bonjour, Tripulação. Todos nós temos problemas. E é interessante observar uma forte tendência nas pessoas de fugir deles o máximo possível. Mas será que isso é efetivo? A ironia é que, ao fugir de um problema, surgem outros 200. A melhor coisa a se fazer é olhar pro problema na cara dele e falar... E eu vou te enfrentar até você cair, meu chapa. Enfrenta esses danados sem medo de ser feliz. Desenvolva a audácia de entender o que que tá funcionando e o que que não tá funcionando. Abrace o processo turbulento de tentativas e erros, porque é só assim que você vai conseguir ir pro próximo nível. Tenha uma ótima semana. Não esqueça de comer seus vegetais e continue navegando. Tchau. 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 Tchau.